Puta cara, puta cara, meu deus, meu deus, meu deus, o cara conseguiu errar os três tiros, parece os policiais que tão correndo, tão indo atrás do Lázaro, morri, olha o penta do Matsuri, mano, igualzinho os policiais atrás do Lázaro, velho, o cara, ele só, se ele fizesse o que eu sempre faço, se ele encostar na parede, fica pá, 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 dá três tiros assim rápido, ele dava double kill, matava o Johnson e matava o Jawa ainda, tá jogando com a mão grande, com a solta, tá com os dedos enfiados tudo no cu,